A Bia Bada Porra no boneco zé Isso Pô pessoal da Camona Costa E estamos aqui para mais um vídeo De Pokémon Out of the Sun e meus amigos Já a minha frente Estão no Crosma Com a sua nova forma Altinha deixem o like e inscrevam-se no canal E aí meus amigos tem que correr bem Sinal rip E aí é que se falha o ataque depois E lembram-me que há pouco tempo me deram aqui Um item boete precioso Chamado Pokusash Seixo É a única maneira E agora passava Dá-me a bypass Com o que isso és Isto é muita estratégia zés Não posso ir all in Toxic Ok Ok Toxic Tirei da vida vamos Painful Bunker Agora é ganhar tempo Agora é ganhar tempo zés Vimba Vimba Mas se isso O coiso da... Imaginem Ele ataca-me Voltou-me a atacar Ok não funciona Fokusash É só uma vez Ok é a minha dúvida Pronto assim já sei Deixo Deixo É possível zés Sei lá O que acabou de ser Accelerock Pode lhe tirar mais um bocadinho I guess Oh Rottengeiser Ele não me perdoa velho É incrível Porra Coisa linda toxic porra Vamo ó Às vezes pinta Sei lá O gajo falha ou qualquer coisa Vamo ó Mano é muito forte velho Eia vem Vem bases Vem bases Venda toxic porra Forte jam Muito forte velho Muito forte Mas Obviamente Há pessoas mais inteligentes Boa Boa Está derrotada É luz? Neve Neve Mano Vem são lindas velhos Está de volta A luz A Lola A Crosma A Crosma perdeu a sua luz E desapareceu para outro mundo Vem demorar algum tempo Mas eventualmente Tudo vai estar mergulhado em luz outra vez Vocês Meus agradecimentos às pessoas de Lola Meus agradecimentos à luz das decrystals A Crosma A Crosma Levou Levou essa forma brilhante Uma vez mais E tornou-se ultra necrosma Graças a vocês Mas agora Necrosma perdeu a sua luz Uma vez mais E Parece que fugiu para Lola E o teu sol galil Estou aí Porra Eu estou Agradecido De tudo que quiseram Humano Hum Do mundo de Lola Agora quer que o Poipol saia Do coisa Capitão Fico Acredito que o Poipol está a mostrar interesse nesta pessoa de Lola Parece que quer ir Com ele Fascinante Talvez Queira tornar-se mais forte Há outra razão Para o seu interesse De acordo com o que aprendemos Nas nossas investigações Acredito que no vosso mundo Dar um Pokémon Outra forma Pode ser Ou melhor Dar um Pokémon a outra pessoa Pode ser uma forma de mostrar os seus sentimentos por eles E Já agora O Poipol parece querer ir Então levam Não lá I'd be happy to Poipol Registado Um Pokémon Um Pokémon Não identificado Devemos Ver Espero Não Pra apartir não Paapartir não Paapartir não Paapartir não Zé Gobox Pô Pa... Paapatti Toma Se quiseres voltar ao mundo de Alola, lá vá para a Lunala. No entanto suponho que consigas também agora no Solgaleon. Solgaleon, agora vamos no Solgaleon. Por que não? Então vem falar comigo se queres mudar o Pokémon. Vem, vais... Andar. Faz sentido que Solgaleon é? Está feito, Zex. Impressionante o mano de Alola. Muito obrigado. Enquanto estavas a lutar com o Necrozma na nossa Ultramagallopolis, conseguimos fazer algumas descobertas sobre as auras em Alola. As auras de Alola vêm do Necrozma. São as sobras da luz que foi emitida há muito tempo. Essas auras... Eram... Foram manhos fortes nos locais dos Trails. E os Z-Power dos Z-Moves... Vêm assimilar às auras dos Pac-Man Totem. Ambas viram de Alola... Como a luz do Necrozma. E tu és um treinador tão poderoso. Talvez possas... Conseguir... Retornar, né? A luz ao Necrozma... Sem que ele... Estar no selvagem. Como forma de agradecimento... Quero... Partilhar o nosso Lunala contigo. Usa o Ultra War Pride... Para explorar muitos mundos diferentes. Sem dúvida. Que vais encontrar para acabar incríveis. Acho que vamos ficar aqui para Alola por um pouco. É... Pronto. Está cheio de Power. Seria bom para nós realmente experienciar a vida aqui. Talvez fazer o nosso próprio desafiozinhos. Mas... Oh... Eu quero tornar-me amigo de Godillet. Roman... Lily... Parece que estava certa. Hum... Acerta em... Sentei magoada com o sofrimento dos Pac-Man. Acerta em levar o Cosmog embora. Não, eu apenas... Aquilo que fez tudo foi o Roman. Não, eu. Aqui. Deves levar estas Beast Balls. Põe-nas o meu uso. Três Beast Balls. Essas são bocabalas especiais que desenvolvemos com a Ultra Recon Squad. Para capturar Ultra Beasts. Eu... Sei que posso deixá-las contigo. Agora que a luz... Com a luz roubada... Cosmog... Não. Só o Galil está fraco. Vamos levá-lo para o Paradise para tomar conta dele. Lily... Também vais ajudar. Claro que sim. Está bem. Talvez... Trazer o melhor dos outros... Te ajudo a trazer o melhor em ti também. Ah, Roman? Eu sei que não pude fazer nada para ajudar, mas... Estive-se para o teu lado. Deu e dos teus Pac-Man. Realmente tive a chance de falar com a minha mãe. Sobre um monte de coisas, a sério. E eu acho que percebo um pouco melhor. Roman, salvaste o Necroz. Minhas pessoas daquele mundo. Não, todos nós. Deixe-me uma chance... Ou deixe-me-nos uma chance para sorrir novamente. Vou voltar para o Paradise para ajudar o Neby a recuperar, mas... Roman, ajude-te o melhor no desafio das ilhas. O senhor? O que é que é que vai? Créditos? Não. O que é que é fazer? É tarde. Oba, não, olá, olá, olá. Estou curioso porque eu vi o altar aí... Vai ficar tudo escuro. Acho que tomaste conta disso, não foi? Eu não vou... Deixar tudo... Tudo bem, não é? Eu sou uma capitã também, sabes? Por que é que não achas que podes tentar derrotar o meu trail? Se estiveres pronta, anda a ver-me até a Sea Folk Village. Ah, sim, claro. Acho que podes vir já comigo. Vambora. Vambora. Sea Folk Village. É por isso que eu estou aqui. Fica, estou pronto. Então que comece o trail da mina. Já, aqui dentro. Outro. Acho que tenho que dizer o que tens de fazer. Tens de lutar comigo. É isso, é isso. Ok. Ok, ok, ok. Oh! Tem 3. 3. 3. 2. 6. 6. 6. 5. 3. 5. 7. 6. 7. 7. 8. 9. 8. 9. 7. 10. 10. Toma Flare Rough Ai, vai doer Vai não porque o fogo resiste O fogo resiste Ok Grande Sem brincadeiras Vamos lá ganhar 55 Vem em cima da run Relante Flare Blitz Ah Mas magoa Mas pode ser Assim No desespero Às vezes é útil Granbull Like a rock A minha fada O Granbull Ah, mas eu quero testar O Z-move do Vamos testar Vamos testar Splintered Storm Shorts Está com o primeiro Pum Pum Piu Piu Pum Aí está Like a rock Com Se quiseres Opa Aí vem Splintered Storm Shards E abelho Mano Mano Que porra De ataque Que é este Aí vem E onde está o Heartquake Aí Partiu-me Todo Aguenta Mas Vem Mano Que porra De ataque Como É perigoso Mas Aliás Eu até diria Que é impossível Agora Se ele for Fada Aí vem Porra E é mesmo Fada O cão É mesmo Fada O cão Literalmente Um cão É assim Aha Game Aia não Nice Grande Adeus 52 Grande Fica Volta 54 Ripon B É só Fada Ribon B Nem Sei Ser Fada Sequer Não Interessa Este Eu tenho A certeza Que é Super Efectivo Ai Abenho Ok Bem jogada Não Não está Não está Mãe Espera Já É Inset Também Fallen Puff Mano Então toma Adeus Ganhei Ei Ganhei Estou chocada Com a tua Força Ganhei Parece que Pronto Parece que Tiveste agora Um desafio Das ilhas Já que me derrotaste Bem Voltar esta Pink Petal Como prova Um bom começo Mas ainda Agora começaste O meu verdadeiro Treino Agora tens que ir À volta De todos os capitães Da Lola E ter uma pétala De cada um deles Ah Tá bêbada Porra No boneco Zé Isso Tá Faz um sticker Peli de peliper Ok Ok Tá Beg my riser Obrigada Electurizer Ok Obrigada Boa Ah Pido costos 25 25 Pido dactil Ok Pido dactil Ok Obrigado I guess Não Tento a box Boca mana rápida É capaz Eu acredito Bom E agora Onde é que é Que é bom Encontrar os capitães Todos Ai que paciência Oh Badalhoca Não abusas Que trai ali estes Ora bem Oh Quase não Tanto reconheci Pareces uma pessoa Completamente diferente Do que a criança Que Enfrentou em Lima Está no Aoli Cemetery Ok Eu espero que não tenha Que lutar contra Para tê-los todos Então estás aqui Malugo Ah Não disse De uai É uau Olha Sabia que Sabia que Eu sei que estás feliz Por eu ter derrotado A Lima E tudo Mas Ainda tens de esperar Para mim Parceiro Oi Ruben Ouvi as novidades Do Gladian Sabes Salvador da Lola Tô contendo Por ter Feito o meu desafio Das ilhas Junto com um treinador Tão incrível Mas Eu não vou Eu não vou Ficar para trás É bom ter Uma diversão Em batalha Mas perder Uma batalha Porque tudo O que estás A fazer É divertir-te Então Vocês são os Pokémon Quando eles estão A lutar O mais Não é O mais duro Contigo Não é Certíssimo Eu sei que Queres ganhar E eu vou Ter a certeza Que isso acontece E aqui Ruben Leva um Maxi A lixir Ok Obrigado Bom Quando nós Acabarmos o nosso desafio Temos de ter uma batalha séria Tu e eu Para a camada Os seus treinadores Tenho de ter os seus corações No mesmo lugar E é isso que vai fazer Ganhar a batalha Ok Então ele derrotou o alien Aí Vou ter que lutar mesmo Não acredito Bom Vamos lá Prontos 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 Agora, break, break! Hum... Perfeito, eu tenho que tirar a metade, não é? Boa Com a mala Normalmente me mandou assim o move, não? Ataco primeiro ainda Pode aimer Der, foi Prøvendo metos, ok Prøvendo metos Prøvendo 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 Switch E toma lá um Tandrabolt para terminar a luta. Está feito. Ei! Tu não, tu e estes Pokémon tornaram-se uma equipa incrível. Leve esta Orange Petal. Pronto. Obrigado. Agora tens duas Petalers. Por que é que não vire o que acontece com a chat? Barralo Trail. Sim. Lush Jungle. Vamos juntos. Pronto. Ela está aqui na Lush Jungle? Deixa-me perguntar aqui à moça. Ok, ela está mesmo lá dentro. Certíssimo. Sim. Está ali. É ali uma Pokeball. Não fujas, Badalhoca. Esse é o H Box bay. Não fujo, Reddit, você é assim. Com certeza que devemos relaxar assim tanto mal Não é que sejas cheio de energia Ok Oba Era pétala, Nen Um tadinho Quando é que chegaste aqui? Ou quando é que chegaste aqui? Não interessa Estava a tentar aproximar dos meus pacamones Para ver que tipo de pratos Eles podem querer que eu faça para eles É isso Eu posso relaxar? Sabes que eu posso? Certeza que sim Ah vocês dois Eu vou mostrar-te Vou provar Então prova Prova É isso Agora que meu pacamone Tente-me relaxada Vamos lá Ok Ok Tente-me relaxada Tente-me relaxada Hum patreon Hum Hum Tem Hum 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 Tch! Ai, é! Hum, 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 hum! Pam, pa-dam, pam! Tem que ser pra acabar com a guerra onde esse... Não se não porque queria ver se eu ensinar a hora, não é? Tch! Hum, hum, hum... Eu vou me trocar. Acho que chega. Ok. Alô, sent. Serena? Tch! Exatamente! Flamethrower, por que não? Uh, mas não se move! Que lá! Mandar o que é? Bloom Doom! Uh! Bloom Doom! Ai lá, cuidado! Já voa! Não foi muito inteligente da tua parte! Eu diria! Aguentou, pá! Boa, agora! Drop Kick! Heave! Just use esse barulhinho! Toma! Me ho reminder of foi! Vem ao próximo! Shaunotic! É o cogumelo, não é? Se eu conseguir usar, uso. Malicious Moonsaults. Oh, vamos lá ver então. Este é o especial do... Do... Do Incineroar. Malicious Moonsaults. Ai. Mano. E é fada eu. Vamos pensar para ver. Isso se fora. Pode ser qualquer uma das xendas, mas é para dormir, não é? Ah não, era só para dormir. Dormir. Acorda. Moonblast, epá. Ei. Toxapax. Pronto está, em princípio. Tranquilo. Poison Jack. Mais do que tranquilo. Pronto. Feito. Ah, perdi. Parece que tenho que fazer com que os pacumante ir para a erva. Me faço a sentir melhor outra vez. E eleva esta green petal. Ok. Tirei a fazer a mina. Obrigado. E eleva isto. Uma blue petal. Ué. Obrigado, I guess. Tenho que enquadra. Fala um trash. Kiao. Pronto, please. Tento como nunca. Ok. Ele está aqui mesmo? Ok. Ok. Ok, ok. Obrigado. Onde está o maluco? O cara é o Sanker. Ele está lá. Ok. Pronto. Ah, não interessa o que ele está a falar aqui. Tá. Minus trial. Sim. Of course. Vamos lá. É a quinta. Pétala. Eu venho a ser. São sete? Ok. Vamos lá, então. Ok. É um Arcanine. É lá. É brincadeira. É um Arcanine. É um Arcanine. Te mandei. Te vais pôr mandar já. É um Arcanine. É um Arcanine. Não, não vou mandar. Vou mandar um Axelarok. Flare Blitz. Para que eu te matás, bro? Stone Edge, acerta, por favor. Boa. Tá. 85. Marawak. Palo Sand. Eu vou arriscar aqui o Palo Sand. Vale. Arte Power. Vou echar o Palo. Aguenta, não aguenta? Boa. Saco. O quê? Ei. Porra. E aguenta-me? Tu é triste agora. Tu é triste. E eu perguntei um ataque tipo Agua, Toxapex, não? Não te apetece. Prontos. O teu gutar chega. Prontos. 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 Talonflame. E isto é o porquê de eu querer guardar o Lacan Rock. Quando eu acelero, ele vai mandar o Z-move. Eu não sou maluca. E se ele manda o Z-move, mate-o. Então, acelero. Rock Ah, porquê, velho? Ainda por cima estou queimado. Vou ter usado esse move agora. Falhei. Está a demorar muito tempo, falhei. Não. Ah, já foste. 50, come on. Pronto, bro. Viro tudo. Pronto. Bom, mas foste espetacular. Está espetacular que te vou dar esta red petal. Boa. Faltam duas batalhas, não é? Agora o Ocular e o Observatory. Yes, please. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.